Então galera, é o seguinte no vídeo de hoje, finalmente mais um vídeo de unboxing, tava com saudade de fazer esse tipo de vídeo E hoje é um produto um tanto que diferente, você aí que não tá com muita grana, tá pensando em comprar um telefone Ou você que tem um telefone já bem antigão e quer comprar um pouco mais novo E esse telefone também, ele é mais pra um público específico que eu vou comentar ao decorrer desse vídeo Mas fica ligadinho aí, fica até o final que eu vou explicar primeiramente as configurações, as especificações técnicas desse aparelho Depois no final do vídeo eu vou dar a minha opinião sincera sobre esse aparelho e os públicos Mas vamos lá, vamos falar desse aparelho que no vídeo de hoje é o LG K8 Plus, cara Um telefone que é de 2019, mas que realmente me surpreendeu em alguns quesitos Vamos lá, vamos começar então aqui a fazer o unboxing dele Aqui, no caso esse telefone aqui não veio pra mim, ele veio pra um parente meu Que eu também vou comentar no final deste vídeo Vamos começar aqui, mano, a caixinha dele realmente me surpreendeu bastante A caixinha dele eu achei muito bonitinha, uma construção bem legal mesmo Aqui na caixa você também tem algumas especificações no qual fala da questão das câmeras Duas câmeras dele, que no caso é uma traseira de 8 megapixels e uma frontal de 5 megapixels Fala da questão da bateria, que tem uma bateria também relativamente bem bacana De 3000 mAh, esse aparelho Ele tem um botão dedicado ao Google Assistente Que também é uma coisa muito bacana Que também é um ponto positivo pra esse computador Pra esse celular E ele vem com um Android relativamente puro Por aí, por assim dizer Porque quando eu abrir aqui ele, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso E ele também vem com uma questão muito interessante Que é a resistência militar Mas já indo já pro aparelho O cara, ele... Agora eu tô tirando os selinhos dele, tudo que tinha vindo Ele veio bem bonito Ele tem uma traseira bem bacana Ele é totalmente em plástico Só que esse plástico é da parte traseira dele É um plástico bem resistente Ele é meio fosco E também ele é bem... Eu não sei como é que eu posso te dizer Mas a textura dele não é uma textura muito vagabunda Sabe? É um plástico relativamente bem grossinho Bem sólido, por assim dizer Na lateral ali Nós temos o botão de volume Pra cima e pra baixo E o botão de ligar e desligar E do outro lado nós temos um botão dedicado ao Google Assistente Quando você pressiona aquele botão com a tela desbloqueada Ele já ativa o Google Assistente imediatamente Ali ó, já desbloqueei o telefone Já saiu já com o Google Assistente Apertei Pronto Ativa o Google Assistente Qualquer coisa que você falar Quiser procurar Tiver dúvidas Você consegue pesquisar Com uma velocidade incrível Porque é só você apertar e pronto A sua pesquisa já vai estar pronta Agora vamos deixar ele um pouquinho de lado Já falei já sobre a questão física do aparelho Por assim dizer Agora nós vamos para os componentes que vêm dentro da caixa Que também é uma coisa que pra muitas pessoas é bem interessante Aqui por exemplo ele veio o carregador Obviamente um carregador tipo micro USB normal Uma fonte de 5W Não tem o carregamento turbo nem nada Nós temos aí também a sua chavezinha Pra gaveta dos chips Que ele já vem já com a tecnologia de ser lacrado Que é um celular do ano passado galera Também comentar isso aí pra vocês Mas mesmo assim já vem com essa tecnologia de vir lacrado Aí nós temos um fonezinho de ouvido Tá todo bagunçado Que eu fechei ele pra poder fazer esse unboxing pra vocês Mas tá aí vem o fonezinho Ele já tem entrada P2 ainda Não é que nem alguns outros smartphones que não tem entrada P2 Esse aí tem Agora vamos deixar tudo de lado e vamos voltar pro aparelho Aí o design da tela A tela desse celular é de 5.45 polegadas 5 polegadas e meias por assim dizer Ele é um tipo IPS LCD A densidade de pixels dele é de 197 BPI E a resolução da tela é 480 por 960 pixels Bom agora eu vou mostrar pra vocês aí também um pouquinho das câmeras Que ele tem uma câmera traseira de 8 megapixels E uma frontal de 5 megapixels A qualidade das fotos A resolução fica em 3.266 por 2.449 pixels ao total Pra vídeo ele tem uma estabilização digital Que também é uma coisa bem interessante Que ajuda bastante Eu vou tirar aí algumas fotos aí pra vocês verem Já vou mostrar aí pra vocês direitinho Na parte traseira também ele tem flash Na parte frontal é somente flash artificial Mas bom vamos ver a qualidade das imagens Bom a câmera traseira realmente fez um trabalho bem bacana Eu tirei uma foto aí com uma condição de iluminação Mais ou menos O fundo deu uma clareada Tá bem mais claro Mas ficou bem bacana Aí o recorte também Fez um recorte direitinho Ele não tem um modo retrato específico Mas ficou bem A foto ficou bem bonita Não vou dizer pra vocês que ficou feio Realmente a câmera traseira ficou bem bacana Aí a câmera frontal Eu vou ajustar também um pouco da minha câmera aí Pra melhorar a tela Aí ó Agora vocês vão ver aí Deixa eu regular um pouquinho mais Aí ó Pronto A câmera frontal também fez um trabalho bacaninha Mas deu uma embaçada um pouco nas bordas No meu recorte por assim dizer Mas a qualidade do meu rosto ali O tom de pele ficou legal Mas lá atrás que fez Que eu acho que clareou demais Mas claro também Nós vamos comentar o valor dele Mas tá uma qualidade bem boa Vocês tão vendo aí ó A câmera frontal Só achei que ela clareou mesmo Foi bastante o fundo Que eu não me agradei muito Mas enfim Vamos continuar dando uma mexida no celular Botões de voltar Voltar, abrir páginas Vazio pro menu totalmente na tela Ele veio com bem poucos aplicativos Como vocês puderam ver aí Ele também é bem rapidinho Até Eu vou pegar e vou fazer uma pesquisa aí Pra vocês verem Ele também tá conectado aqui no Wi-Fi Que a internet é relativamente boa Mas ele abre bem rapidinho Não tem muito engasgo Não tem muito travamento E também já aproveita já esse momento do vídeo aí Escreve e ativa o sininho de notificação Não esquece de ativar o sininho Que sempre vai ter vídeos muito bacanas Ele também tá com Android 9 Tá com Android bem atual relativamente Que também dá uma fluidez bem grande pro aparelho E aí também nas opções Eu tô mostrando também opções de bloqueio do celular Você tem como botar pin, senha, padrão Ou deslizar ou botar nenhum Você que escolhe Não tem reconhecimento facial nem digital Mas igual tem algumas opções de segurança Pra você deixar o seu aparelho mais seguro Aí também tem configurações de tela Que você pode fazer Você pode colocar pra ele se ajustar Ao decorrer do dia Assim conforme tá a luz Se tá mais luz ou não Você pode deixar tipo no modo automático Ele vai se ajustando sozinho Você não precisa fazer configuração nenhuma Questão da bateria, mano Ele tem 3000 mAh Esse telefone tá mais ou menos Há uns dois dias sem carga Mas ele também não foi muito mexido Daí ele aí tá com 13% de bateria E eu também tô fazendo aí Abrindo, fechando o aplicativo aí E ele não tá dando nenhum engasgo Tá bem tranquilo Tá bem fluido Então eu fiquei alternando de página o tempo inteiro E ele me surpreendeu bastante Ele possui uma memória RAM de 1 GB Ele possui memória interna de 16 GB Possui um processador de 1.5 GHz Quad Core O chipset dele é um Cortex-A53 da MediaTek Conectividade, ele possui Wi-Fi Bluetooth Possui entrada USB de 2.0 E também possui GPS Ele não tem NFC Em questão de sensores Ele tem acelerômetro e sensor de proximidade A sua bateria de 3000 mAh Garante com certeza mais de um dia Um dia e meio de uso tranquilamente Pra este aparelho Outra coisa que me surpreendeu bastante É que ele também é bem leve Ele tem 152 gramas Ele tem a construção Como eu falei lá no começo do vídeo Uma construção muito boa Uma construção bem sólida A traseira dele Tanto que ele tem resistência militar Ele é um pouco mais resistente Em questão de queda Um pouco mais resistente Em questão de riscos Mas eu também Logo em seguida que eu terminei este vídeo Eu fui colocar uma capinha Uma película nesse telefone Mas bom Agora no final aqui deste vídeo Eu vou dar a minha opinião Essas foram as especificações técnicas Totalmente mostradas aí do aparelho E agora eu vou dar a minha opinião sobre ele Esse telefone não comprei pra mim Eu comprei ele pro meu avô Sim, eu comprei ele pro meu avô E meu avô tinha aqueles celulares ainda de botão Sabe? Então eram celulares bem simples Ele queria trocar por um celular um pouco mais novo Mas que não fosse tão cheio de frufru Por assim dizer Então esse aí eu achei ideal A gente tem um custo-benefício muito interessante Vou estar deixando o link aqui embaixo Mas você também pode procurar por aí Mas eu vou estar deixando aqui Que foi o link no qual eu comprei Que eu achei um valor muito, muito, muito bom por ele É um valor realmente aceitável Pelo valor, pela qualidade das câmeras Pela qualidade de construção Pela qualidade do aparelho Eu também tinha gravado um videozinho até jogando Joguei um pouco de Free Fire Mas eu não sei porque o vídeo ficou com 0 bytes Simplesmente o vídeo não quis rodar Eu queria mostrar aqui pra vocês também Não que o meu vovó jogar Free Fire Mas que é um ponto interessante Para algumas pessoas ele roda sim Alguns jogos com certeza De boa, tranquilamente Mas bom Vamos continuar no que interessa A minha opinião Eu acho que esse aqui É um ótimo aparelho Para quem está numa transição Talvez você tenha alguma tia Algum avô Alguma avó Que queira trocar um aparelho Desses modelos mais antigos Ou até mesmo Para você que tem um telefone Muito simples Muito básico Que é um pouquinho mais moderno Esse vai te entregar Uma qualidade muito boa Claro, lembrando Como eu falei A questão da memória RAM E da memória interna Desse aparelho Não é para todos os públicos Eu não estou dizendo Que ele é o celular perfeito Para você E quer fazer live stream Pelo celular Quer ter 30 aplicativos diferentes Não Ele é um telefone básico Para um uso básico No dia a dia Se você vai ter um Facebook Um WhatsApp E o Free Fire Por exemplo Você vai aguentar tranquilo Ou você vai ter só o Facebook E o WhatsApp Então De boa Melhor ainda Mas para você ter poucos aplicativos E para você ter um controle bacana Assim da memória E a otimização dele Ele também Você pode colocar um cartão SD Também para expandir a memória Tranquilamente Mas para você aí Que está querendo fazer uma transição De um celular muito antigo Para um pouco mais moderno E esse vai ser uma boa opção Os pontos que eu achei muito positivo nele São a resistência militar A bateria dele Que realmente tem Uma duração muito boa As câmeras dele Me surpreendeu sim Pelo valor dele Ela não é aquela câmera Bah mas que câmera maravilhosa Que qualidade incrível Bate qualquer iPhone Não Não é assim Mas é uma câmera Que pelo valor Que ele custa Me surpreendeu bastante A câmera traseira Principalmente Uma qualidade bem boa Muito ok E esses são os pontos Que eu queria trazer Aqui no vídeo de hoje O unboxing Falar um pouco Da minha opinião E falar um pouco De qual o público Que eu acho apropriado Para esse tipo de aparelho Para você que não está Com muita grana Agora para investir E uma outra coisa Que eu também queria Sali entrar A minha mãe Por exemplo Ela tem também O telefone da LG Já faz anos 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 Ela já deixou cair Algumas vezes E ele nunca estragou Nunca estragou Absolutamente nada 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 No aparelho dela E nunca deu Nenhum tipo de problema Claro Volta e meia Ela está fazendo Alguma limpeza Alguma coisa assim No telefone A gente pode apagar a foto Coisa assim Porque o telefone dela Já é um pouco mais antigo Também É mais antigo Que o ECLG K8 Por exemplo Mas para ver Que tipo a LG Também é uma coisa Que eu gostaria De elogiar muito Que eu acho A qualidade A durabilidade Dos aparelhos Por mais simples Que eles sejam As configurações E tudo A durabilidade É bem interessante É bem ok E também pelo valor Que você paga É um valor justo Com configurações justas Claro Se você também quiser Procurar ele Por aí No mercado De semi-novos Você consegue também Ele muito Muito Mais barato Então esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Por favor Deixe seu like Se inscreva no canal Se você gosta de vídeos De unboxing Review Análise E é isso aí Um beijão E até o próximo vídeo Um beijão Um beijão Um beijão